Conta com o Brusli Sardenberg, vamos lá para mais uma coisa curiosa desse Brasil que reúne duas cidades brasileiras, Pelotas e Campinas Ih, eu já sei que isso é muito, muito, muito engraçado Lá vem a história Pois é, lá fui eu Quer dizer que não é mito Não, não é mito, não é mito, não é mito Eu quando cheguei em Porto Alegre, antes de ir para Pelotas Quando eu cheguei em Porto Alegre E eu estava começando a gravar com as pessoas de Porto Alegre Que estavam passando por lá, provocando-as sobre esse assunto Eu me lembro que um senhor mais velho se aproximou de mim e disse Ah, você é carioca, né? Eu estou vendo pelo seu jeitinho de andar Eu disse, mas como você, meu jeitinho de andar? Não, eu estou vendo Você já soube de algumas coisas por aqui e tal Ah, tudo bem, você vai ser bem recebido aqui, ouviu? Sim, mas você está no lugar errado Você tem que ir para Pelotas, não é aqui em Porto Alegre, não Então, até mesmo em Porto Alegre se brinca com isso, né? Se brinca com isso E eu, então, eu me dirigi para Pelotas Para começar a montar essa reportagem lá que eu estava fazendo Desinteressada É, dos interessados E uma das primeiras coisas que eu fiz Foi ir até a saída da rodoviária E perguntar as pessoas Era um fim de semana E eu perguntar as pessoas que iam viajar Eu digo, você está indo para alguma festinha Alguma coisa aqui perto, aqui de Campinas Aí os caras diziam, sim ou não? Você vai numa festa lá? Você chega lá e você diz que é de Pelotas? Não, não vou dizer Não, não Eu digo, mas que vergonha, rapaz Você tem vergonha da sua cidade? Não, isso a gente não diz Então você chega num lugar E está com uma moça Alguém pergunta você De onde você é? Você não diz que é de Pelotas? Não Mais de uma pessoa disse isso Mais de uma pessoa disse isso Depois vieram com uma outra coisa Que era o seguinte Se eu tinha notado Eu fui lá porque pessoas me contaram histórias do lugar Que um dos quartéis O quartel que tem aqui Você notou que é meio cor de rosa por fora E eu dizia, pô, que isso? Você vai mexer com o exército e tal Então tem um folclore ao redor disso E esse folclore Ele bate em duas coisas Que são Que aconteceram de verdade Por que que nasceu essa história De que em Pelotas Existe um número maior de homossexual? É uma coisa exatamente ao contrário Do que se imagina No passado No passado Quando os gaúchos iam lá Cuidar dos seus rebanhos No meio do campo Passavam um tempão longe Sem comida boa Aquele negócio de trabalho Andando a cavalo E tal E eles foram ficando ricos Os rebanhos foram aumentando E tal O pessoal da região de Pelotas E aí eles começaram a mandar os filhos Para o exterior Para voltarem educados Sabendo ler e escrever Em outros idiomas E etc Só que as pessoas Voltavam de lá E voltavam como? Voltavam com umas roupas Que ninguém existia Eram roupas francesas Culturados 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 Mangas com Coisa todas Chamada manga francesa A manga francesa Esse negócio Então começou a ter uma Ao redor disso Começou a nascer Uma série de piadas Uma série de coisas E aí se estabeleceu Essa história De que Pelotas É um lugar de gays E tal Por causa disso Por causa desse passado Existem teses de doutorados Lá Sobre isso Quer dizer Uma coisa que existe De verdade mesmo Que existe de verdade Porque vinha aqui Como é que chamava Como é que a gente diria Janotas É Uma coisa assim Mocinhos Bem vestidos Porque provavelmente Só mandavam os rapazes Que as moças na época Não, mas vinham moças também Vinha moças também Tem museu lá Tem um museu em Pelotas Que mostra essas roupas Que existe isso Olha que coisa bonita Existem essas roupas Pois bem A coisa Se explodiu Pelo seguinte Uma dessas Uma dessas pessoas Que voltou Ele acabou formando Uma coisa Que era Meio inédita Na região Que era Um grupo de GLS Digamos assim Que não se usava Esse termo Nessas coisas Mas Formou-se Isso lá Existia Olha É antigo isso Na época da revista Cruzeiro A grande carnaval Sempre foi no Rio de Janeiro E tinha o baile Do teatro municipal Lá no Rio de Janeiro E esse grupo E esse grupo Desses GLS De Pelotas Eles iam A esse baile do Rio E numa das vezes Que eles foram Eles foram eleitos O melhor grupo E tal E foi capa Da revista Cruzeiro Pronto Aí a fã Recebeu o carimbo Recebeu o carimbo Era um lugar assim Então quer dizer Que a história Faz sentido Ela não é Não saiu assim Não Não saiu assim Tem uma origem Efetiva Não saiu assim De jeito nenhum Eu acho muito engraçado Que aconteça Uma coisa dessa Porque Pois muito bem De Pelotas A gente pode Dar uma virada Para um outro lugar Que existe Uma coisa semelhante Porque Quando eu estive lá Quando eu estive lá Eu resolvi fazer Uma coisa Uma coisa que é a seguinte Existe ainda Não sei se ainda está funcionando Uma grande casa GLS Um pouquinho depois de Campinas Sabe assim Saindo um pouco de Campinas Tem essa casa E eu estive lá Eu estive lá também Para fazer uma reportagem Que juntava Pelotas Com Campinas E tal E cada um com o seu tipo De fama E no meio daquela confusão toda Eu vendo aquele negócio Eu sabia Mas quem é que é o chefe aqui Quem é que comanda Quem é que monta A casa GLS Da casa GLS Aí veio um rapaz Baixinho Truncudo Era o primeiro governo Lula Ele cheio de botos A favor do PT E tal Um cara sério Sério Uma barba assim Conversando comigo seriamente Sobre isso Sobre esse movimento Isso Como é que é Como é que não é Com outras pessoas Aí Eu achei o sotaque dele Meio estranho Ah não É Aí eu perguntei Da onde você é Aí ele riu assim E disse Eu sou de Pelotas Eu digo Gente que engraçado Você é de Pelotas E está em Campinas Mexendo no mesmo assunto Que bacana E o cara era sério Sabe Não tinha nenhuma afetação Não tinha nenhuma afetação Era homossexual Discreto E tal Aí eu digo Mas então você veio De lá pra cá Ele me abraçou Meu amigo Eu sou um dos que lançou A Transviadônica Que liga Pelotas A Campinas E Campinas A Pelota E nós acabamos Dando uma enorme gargalhada Olha o que acontece Olha Se não fosse você Eu ia dizer Que essa história Está inventada Não, não é Não, não Isso é absolutamente verdadeiro Porque a coincidência É extraordinária Você não disse De Pelota E ele era o chefe E eu chefe E Campinas De Campinas O Bruce Lee Até aceitar É Tem surpresas Pelo Brasil